Música Aconteceu nesse último sábado na clínica Anjos de Pelos o lançamento do ProHart SR12, produto para prevenção do verme do coração. Durante o evento foi oferecido um café da manhã para os clientes. Aqui os bichinhos fizeram exames para detectar a doença. Estudos recentes mostram que algumas áreas do Brasil tem mais de 20% dos animais infectados pelo verme, como explica a doutora Rafaelle. Bom, ele é um medicamento para ser usado a partir de 6 meses de idade, tá? E não tem limite de idade. É a partir de 6 meses e até a fase adulta, tá? É importante ressaltar que ele é um preventivo, então é importante estar trazendo ao veterinário para fazer o check-up, para fazer o testezinho, para saber se o animal ainda não teve contato com algum mosquito infectado e aí no caso de negativo, vai utilizar o medicamento como preventivo, tá? E em caso positivo, aí proceder ao tratamento, ao suporte médico, tá? Depois de aplicar o medicamento, se o animal já tiver contato, já tiver o verme, ele não vai causar problema, ele não tem essa potencialidade de causar uma morte em massa dos vermes que estão no coração e acabar, porventura, provocando uma embolia. Não tem. Mas também não é uma necessidade de você fazer se o animal já tem um problema, ele vai precisar de um suporte diferente. Mas, como preventivo, é um medicamento eficaz e seguro que age por um ano. Na oportunidade, ainda acompanhamos o animal fazendo seus exames de rotina. Doutor Carlos, qual foi o procedimento feito aqui com o animal? Então, a Zaira, ela acabou de fazer o ecocardiograma, que a gente consegue avaliar a parte da dinâmica do coração. Então, a gente avalia as válvulas, a gente avalia a musculatura cardíaca, a gente avalia a força de contração, de relaxamento. Então, tudo que é relacionado à anatomia e de disfunções que a gente considera de prejuízos hemodinâmicos, a gente consegue quantificar com esse exame. Qual a importância desse exame para a parte cardiológica do animal? Então, para a Zaira, ele é primordial, porque ela é um labrador idoso. Então, esses animais, eles têm predisposição a desenvolver uma doença que a gente chama de cardiomepatia dilatada, que é uma dilatação da musculatura do ventrículo esquerdo. Então, se a gente conseguir acompanhar esse grau de dilatação, para ela e para os pacientes idosos, tanto animais de pequeno porte, que têm mais doenças valvares, quanto animais de grande porte, que têm mais doenças musculares, a gente consegue dar qualidade de vida e estabelecer um tratamento adequado para que eles tenham qualidade de vida e um prognóstico bom dessas doenças. Esse tipo de exame para os animais idosos, ele é de suma importância? Principalmente se os animais vão ser submetidos à anestesia. Então, como exame pré-cirúrgico, tanto o ecocardiograma quanto o eletrocardiograma são fundamentais, mas em animais, a partir de 8, 9 anos, que começam a apresentar sinais clínicos de insuficiência cardíaca, como cansaço, tosse, dificuldade respiratória, a língua meio arrocheada, esse exame é fundamental para a gente conseguir ter o diagnóstico e poder intervir com o medicamento para eles terem uma qualidade de vida mais aceitável. Os clientes falam da importância de cuidar da saúde de seus bichinhos. A Filó já fez o exame do verme do coração, deu negativo, já tomou a medicação e já está prevenida. Eu acho muito importante porque o cachorro é um animal que a gente tem muito amor, como se fosse um filho. Então, nós devemos fazer o máximo para prevenir de todas as doenças, sempre usando as vacinas necessárias para protegê-los. Então, eu aconselho todas as pessoas que têm animais virem fazer todas as vacinas e prevenir, porque a gente pode perdê-los de uma hora para a outra, né, e a gente sofre muito, porque a gente tem um amor muito grande por eles e se a gente perder, a gente vai sofrer e nenhum vai substituí-lo. Então, eu como sou a avó da Filó, tenho um grande amor por ela e não quero perdê-la, não. O administrador da clínica Anjo de Pelos, Claudson Soares, fala da satisfação em ser a primeira clínica a lançar o produto no mercado. A importância é vital, né, visto que isso é uma doença silenciosa que aos pouquinhos vai se agravando. Nossa, verme dentro do coração é horrível. E é uma coisa que a gente não percebe a olhos vistos assim, a olho nu, né, tem que ter um exame. E nesse exame você consegue diagnosticar a intensidade do problema lá dentro do coraçãozinho do seu filhote. Bom, gente, isso tem como combater, isso tem como prevenir. E fantástico esse laboratório, né, através das OETs, ter escolhido essa parceria entre Anjos de Pelo e para poder lançar esse produto aqui. Foi uma loucura. Pena que foram só 20 kits, né, mas já chegaram, nós já estamos com 50 e poucos animais. E todo mundo vendo o problema, todo mundo engajado nesse combate a essa doença cruel. Muito bom. Eu agradeço demais ao pessoal do Maranhão Rural que eles têm um foco assim bem específico, né, no que se refere a cuidados com os animais, a cuidado com a natureza. Gente, vocês estão sempre de parabéns. Fantástico esse trabalho que vocês fazem. Não é à toa que vocês são campeão de audiência por muito tempo nesse nosso Maranhão de Meu Deus, né. A doutora Gessiene Bezerra ressalta a importância do exame para detectar o verme e fala um pouco mais sobre o evento. O Anjos de Pelo sempre foi pioneira em novidades, em produtos, em lançamentos. E foi uma honra muito grande quando o doutor Luiz Cláudio das OEDS nos convidou para participar do lançamento do ProHart aqui em São Luís. A conscientização da população, isso é de suma importância. É sempre muito bom manter as pessoas informadas. E hoje em dia, os donos, os proprietários de cãezinhos, eles estão bem mais preocupados. Há cerca de 20 anos, nós tínhamos uma positividade muito alta em São Luís. Foi um momento em que se começou a trabalhar com os carros, borrifando, nas ruas, as pessoas começaram a usar uma série de inseticidas. Então, o número de casos, ele tendeu a diminuir, quase a zerando aqui no estado. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós vemos um crescimento preocupante dessa doença, que é tão grave para os animaizinhos de estimação.